Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e neste vídeo eu vou apresentar uma resolução para a 14ª questão do IME 2013. É importante que você saiba que esse vídeo foi projetado para ser assistido em alta definição e em tela cheia. Vamos ao enunciado. 14ª questão. Considere a figura abaixo formada por arcos de circunferência tangentes, cujos centros formam um pentágono regular inscritível em uma circunferência de raio R. O perímetro da figura é... Aí você vê que os itens apresentam expressões que dependem do raio da circunferência que circunscreve o pentágono regular. Que pentágono regular é esse? É o pentágono regular cujos vértices são os centros desses arcos. Observe a figura que eu fiz para descrever a situação. Considere a figura. Nessa figura nós estamos interessados em calcular o perímetro da figura que nós temos em vermelho. Cada arco que você está observando em vermelho é uma parte de uma circunferência e os centros dessas circunferências são os vértices de um pentágono regular. É fácil observar que o ponto de tangência entre dois desses arcos e os centros das circunferências correspondentes estão alinhados. Sendo assim, o raio de cada arco é igual a metade do lado do pentágono. Pela simetria da figura, para calcular o perímetro pedido, basta calcular primeiro o comprimento de um desses arcos e depois multiplicar por 5, já que nós temos 5 arcos. Para calcular o comprimento de um arco de uma circunferência, nós precisamos do ângulo central correspondente a ele e da medida do raio dessa circunferência. Já que os centros dos arcos formam um pentágono regular, é fácil perceber que esse ângulozinho aqui mede 108 graus, pois é o ângulo interno de um pentágono regular. Dessa forma, esse ângulo em azul mede 252 graus, pois 360 graus menos 108 graus dá 252 graus. Então, para um desses arcos em particular, nós já sabemos que o ângulo que corresponde a ele é de 252 graus. Porém, a medida do raio, nós ainda não temos. Eu coloquei aqui uma letrinha R minúsculo, mas nós devemos expressar o perímetro em função do R grande, que é o raio da circunferência que circunscreve o pentágono regular. Então, para relacionar o R com o R, eu destaquei esse triângulo aqui, o triângulo ABC. AB e AC são raios da circunferência que circunscreve o pentágono. Então, eles têm medida R. Observe que BC corresponde a duas vezes o raio de um arco desses em vermelho. Então, nós temos dois R. Ao dividir 360 graus por 5, nós encontramos 72 graus. Então, o ângulo B, A, C mede 72 graus. Vamos continuar com a resolução. Pela simetria da figura, percebemos que os arcos de circunferência se tangenciam nos pontos médios dos lados do pentágono. Assim, usando a notação introduzida na figura, o perímetro pedido é dado por... O perímetro, ou seja, 2P, é igual a 5 vezes o comprimento de um arco. Só que cada arco é uma fração da circunferência completa. E que fração é essa? É 252 por 360, vezes 2π vezes R. 2π R seria o comprimento da circunferência completa. Mas nós não temos uma circunferência completa. Em cada vértice, nós temos aqui apenas um arco de circunferência. E esse arco é uma fração da circunferência completa. Que fração é essa? 252 sobre 360. Realizando as simplificações, nós encontramos que o perímetro total procurado é igual a 7 vezes π vezes R. Mas é claro que não acaba aí, pois os itens apresentam expressões que dependem do R. Então, nós devemos relacionar o R com o R para poder substituir o R aqui por uma expressão que dependa do R. Dessa forma, para resolver a questão, precisamos do valor de R. Vamos determinar esse valor fazendo uso da lei dos cossenos no triângulo ABC. Veja, no triângulo ABC, aplicando a lei dos cossenos, você tem o seguinte. Vamos aplicar a lei dos cossenos usando aqui o ângulo de 72 graus. Então, a gente começa pelo lado oposto a ele, que é o de medida 2R. Temos 2R² é igual a R² mais R² menos 2 vezes R vezes R, por isso que tem R² aqui, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é o ângulo de 72 graus. R² mais R² é 2R². Como aqui tem 2R² e aqui também tem 2R², eu coloquei em evidência. Daqui vem a unidade e daqui vem menos cosseno de 72 graus. O cosseno de 72 graus é igual ao seno de 18 graus, pois 18 graus mais 72 graus é 90 graus. Então, 72 graus e 18 graus são ângulos complementares. Assim, o cosseno de 72 graus é o mesmo seno de 18 graus e o seu valor é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Se você não sabe uma maneira de deduzir o seno de 18 graus, você pode clicar nesse retângulo que está aparecendo aqui na tela e conferir o vídeo que eu fiz só sobre esse assunto. Nesse vídeo, eu vou admitir que você já sabe que o cosseno de 72 graus é o mesmo seno de 18 graus, que é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Fazendo essas continhas aqui, da expressão que está entre parênteses, nós obtemos 5 menos raiz de 5 sobre 4. É fácil, basta você imaginar esse 1 como sendo 4 quartos. 4 quartos menos menos 1 mais 1, então ficaria 5 quartos menos raiz de 5 sobre 4. É o que a gente obtém aqui. Do lado esquerdo, você tem 2R². Esse 2 está multiplicando, passando para o outro lado, dividindo, ele se encontra com esse 4, faz a fusão e se transforma em 8. Então, R² é igual a R², que multiplica 5 menos raiz de 5 sobre 8. Daqui, eu tive a ideia de pegar essa fração e multiplicar tanto o seu numerador quanto o seu denominador por 2, porque aí aparece 16. Como eu tenho o R², na hora que eu for tirar a raiz, vai ficar melhor, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Aí, eu não vou ter que fazer a racionalização do denominador depois. Veja, tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente encontra R igual a R. Veja que o R estava quadrado. Como eu tirei a raiz quadrada, ficou só R mesmo. Raiz quadrada dessa expressão do numerador está aqui. E raiz quadrada de 16, que é 4. Então, eu já sei que o perímetro procurado é 7π vezes o R. Só que nos itens não aparece R, claro. Aparece R, mas eu já sei que R é R vezes essa expressão. Então, substituindo, a gente completa a questão. Logo, o perímetro da figura é 2π igual a 7π R. Só que substituindo o R, a gente encontra 7π R sobre 4, que multiplica a raiz de 10 menos 2 raiz de 5. O 7π veio daqui, certo? O Rzinho é o R sobre 4. Está aqui, R sobre 4 vezes essa expressão. Então, comparando com os itens, a gente vê que o item correto é o item E. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Eu gostaria de lembrar que eu trabalho como professor particular de matemática na cidade de Fortaleza, onde eu moro. Quem quiser entrar em contato comigo para ter aulas particulares de matemática aqui em Fortaleza, é só mandar um e-mail para mim. O e-mail está aparecendo agora na tela. Qualquer dúvida que você tenha a respeito da resolução dessa questão, como sempre, você pode utilizar os comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho